Meu nome é Camila, eu sou formada em Artes Visuais, sou professora, eu fiz pós-graduação em Arte e Educação, dei aula na faculdade aqui da cidade, chama-se Unifat, eu trabalhei com pedagogia, com os três cursos de comunicação social, de Artes Visuais também, que nós temos esse curso aqui, e fui assistente de coordenação do curso de Artes Visuais. Aí quando eu tive meu filho, que tem quatro anos agora, eu parei de trabalhar à noite e fiquei só com as escolas durante o dia. Todos os materiais que eu trabalhei, e prendi alguns anos para cá por conta da mudança da BNCC, eles estão totalmente com a linha do tempo quebrada. E eu tenho sentido muita dificuldade de trabalhar com os alunos assim, e eu percebo que para eles também é complicado. A gente está estudando Renascimento, de repente a gente vai lá para o Modernismo, volta para o Neoclassicismo, vai para a arte contemporânea. Isso eu acho muito complexo para as crianças. Algum tempo atrás eu estava procurando um curso de História da Arte, que sempre foi o meu sonho, fazer um curso de História da Arte, e eu achei esse do professor Dante, mas nunca deu muito tempo de fazer. Mas aí eu acompanho tudo pelo Instagram, participo de todos os quiz, eu adoro, né? E aí eu assisti o minicurso e fiquei assim, está muito pouco para mim. E aí no dia do meu aniversário eu ganhei esse curso de presente. Eu estou muito feliz, eu sempre estudei muito a História da Arte, mas agora eu estou percebendo o quanto eu sei pouco, né? A qualidade do vídeo, do som, as edições, maravilhosos. O professor fala de uma maneira assim muito... é um bate-papo mesmo. Eu estou apaixonada. É um bate-papo mesmo, 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 é um bate-p